Olá, bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é quinta-feira, 25 de abril. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Câmara cria comissão especial para discutir a nova Previdência. Presidente assina hoje decreto que acaba com o horário de verão. E Petrobras anuncia plano de demissão voluntária. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos e estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A proposta da nova Previdência avança mais uma etapa na Câmara dos Deputados. O assunto agora vai ser analisado por uma comissão especial. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Selma Dias. Olá, Selma, o que está em debate agora vai ser justamente o conteúdo da proposta de mudança na Previdência. E pra isso, as articulações já começaram. Bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia a você. A todos é isso mesmo. As articulações começaram logo cedo. Eu estou aqui na residência oficial da Câmara. O presidente Rodrigo Maia nem sequer saiu hoje. Desde as 9 horas está reunido com integrantes da equipe econômica e também com líderes partidários. Qual que é a ideia dessa reunião? Apresentar aos parlamentares aí os dados que justificam a necessidade dessa reforma. Essa foi uma promessa dos governistas. Eles disseram que assim que o assunto passasse lá na CCJ, faria então a apresentação desses dados para todos os parlamentares. A comissão especial, ela foi criada ontem. Tem 49 deputados titulares, igual número de suplentes e 25 partidos ali sendo representados. A maior representação está com o PSL, que tem cinco membros, seguido pelo PT, que tem então quatro titulares na comissão especial. Os líderes, eles já indicaram a maior parte aí dos integrantes dessa comissão, portanto ela está pronta para ser instalada lá na Câmara. E a gente espera que isso aconteça daqui a pouco, às 11 horas, numa sessão que foi convocada especialmente aí pra isso. Outro assunto de bastidor que a gente também está acompanhando aqui é a indicação do presidente da comissão e do relator dessa proposta. Alguns partidos já foram sondados, a gente tem notícia aí do PSDB, do Democratas e também do PR, por enquanto sem definição, mas com expectativa de que esses nomes saiam ao longo do dia de hoje. Ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional. Ele agradeceu aos parlamentares pelo apoio dado até agora e também pediu o empenho e falou da necessidade da aprovação desse tema. Vamos acompanhar. É muito importante lembrar que, se nada for feito, o país não terá recursos para garantir uma aposentadoria para todos os brasileiros. Sem mudanças, o governo não terá condições de investir nas áreas mais importantes para as famílias, como saúde, educação e segurança. Temos certeza que a nova Previdência vai fazer o Brasil retomar o crescimento, gerar empregos e, principalmente, reduzir a desigualdade social. Por quê? Com a reforma, os mais pobres pagarão menos. Olha, as negociações da reforma da Previdência vão acontecer durante todo o dia de hoje. A gente vai acompanhar isso aqui por Brasília. Volto com você, Carla. Tá certo, Selma. Muito obrigada e bom trabalho aí para você. Bem, então, agora a gente segue para... Do assunto do Congresso Nacional, a gente segue, então, para o Palácio do Planalto, porque hoje vai ser assinado o decreto que acaba com o horário de verão. A repórter Cleide Lopes já está lá e tem informações sobre a agenda do presidente Bolsonaro para o dia de hoje. Olá, Cleide. Muito bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Bem, Carla, o presidente tem um dia de agenda cheia por aqui. Antes mesmo das 9 horas da manhã, ele já estava no Planalto e recebeu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nesse momento, ele toma café com um grupo de jornalistas brasileiros. O presidente tem realizado esses encontros descontraídos com a imprensa e respondido a todas as perguntas. E ainda pela manhã, ele recebe um grupo de pastores, depois despacha com o ministro da Educação e também com o ministro da AGU. E por volta das 11 horas da manhã, numa solenidade aqui no Palácio do Planalto, o presidente participa da assinatura da revogação do decreto do horário de verão. A medida já tinha sido anunciada pelo presidente. O Ministério de Minas e Energia, ainda durante o governo do presidente Temer, apontou que houve uma redução muito grande de economia, que reduziu significativamente a economia com o horário de verão. E uma pesquisa de opinião pública realizada pela Paraná Pesquisas, aponta que 65,7% dos brasileiros são a favor do fim do horário de verão, que ocorria sempre de outubro a fevereiro. E ontem foi sancionada aqui pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que cria a imprensa simples de crédito. Uma novidade que vai oferecer empréstimos a juros bem mais baixos para micro e pequenas empresas do país. Vejam na reportagem. A empresa simples de crédito, conhecida como ESC, vai oferecer crédito a juros menores para as micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. É porque agora qualquer cidadão que tenha um capital, uma poupança, por exemplo, vai poder registrar uma empresa simples de crédito e passar a emprestar dinheiro para quem deseja abrir ou ampliar o negócio. Na verdade, os bancos não conseguem atingir esse público e nós esperamos que através desse sistema nós consigamos. Para constituir essa empresa simples de crédito, será preciso cumprir algumas exigências. A empresa, por exemplo, não vai poder captar recursos em nome próprio e poderá emprestar dinheiro apenas no município ou região vizinha. A receita bruta anual da empresa que oferece o crédito deverá ser de, no máximo, 4 milhões e 800 mil reais por ano. Esses recursos são oriundos de capital próprio. Ele é proibido de captar recursos ou por empréstimo ou de outros cidadãos que lá queiram aplicar. Não pode. E quem vai controlar isso é a própria Receita Federal. Com este modelo, o governo pretende oferecer uma alternativa de crédito mais atrativo e injetar cerca de 20 bilhões de reais por ano em novos recursos para os pequenos negócios no Brasil. A gente espera que isso seja uma revolução no sentido de irrigação dos recursos no município. A Petrobras anunciou ontem à noite a abertura de um programa de demissão voluntária. Vamos, então, até o Rio de Janeiro conversar com a nossa repórter, Priscila Terezo. Olá, Priscila. Bom dia. Quais são as informações? Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É isso mesmo. O anúncio do programa de demissão voluntária, o PDV, foi feito ontem, depois da aprovação pelo Conselho de Administração da Estatal. Estão habilitados para aderir ao plano de desligamento da Petrobras controladora os funcionários que vão se aposentar até junho de 2020, quando as inscrições acabam. A companhia estima que 4.300 funcionários participem desse PDV. O custo estimado do programa é de 1 bilhão e 100 milhões de reais e a expectativa de retorno é de 4 bilhões e 100 milhões de reais no período entre 2019 e 2023. Esses valores, claro, podem mudar de acordo com o número de funcionários que aderirem. E para planejar esse PDV, a Petrobras considerou o custo de reposição de funcionários e também a preservação do efetivo para a continuidade operacional ao plano de gestão e negócios da empresa. O objetivo do programa de demissão voluntária é promover a renovação dos quadros da companhia. Voltamos com você, Carla. Tá certo, Priscila. Muito obrigada pela sua participação. E o aeroporto de Viracopos, em Campinas, foi eleito o melhor do Brasil no primeiro trimestre deste ano. A pesquisa é da Secretaria de Aviação Civil. A gente vai até a nossa redação em São Paulo conversar com a repórter Raquel Sets. Olá, Raquel. Muito bom dia para você. Bom dia, Carla. É isso mesmo. A pesquisa é realizada pela Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura e ela avalia a satisfação dos passageiros de 20 aeroportos do Brasil em itens como atendimento, check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagem. A pesquisa também é realizada com os visitantes que respondem sobre conforto, segurança, serviços e facilidades oferecidas. Foi a segunda vez consecutiva que Viracopos ficou em primeiro lugar no período, já que no primeiro trimestre do ano passado o aeroporto também foi o melhor avaliado. O Aeroporto Internacional de Curitiba, São José dos Pinhais, foi eleito o segundo melhor. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte manteve a terceira posição. E atenção, a partir de hoje, as bagagens de mão fora do tamanho exigido serão despachadas e terão que ser pagas. A medida começa em quatro aeroportos do país. Juscelino Kubitschek, em Brasília, Afonso Pena, em Curitiba, Viracopos, em Campinas e Aluísio Alves, em Natal. Vamos assistir agora a reportagem de Dima Soldi sobre esse assunto. A mala de mão precisa estar no formato correto para ir a bordo gratuitamente. Elas são medidas nestas caixas. E uma peça de roupa a mais pode fazer a diferença. Ela está na medida, só está um pouco estufada. Mas se apertar, ela passa. A bagagem do Marcelo não entrou no gabarito por poucos centímetros. A gente é barrado, depois que eu faço check-in em casa, adianto tudo, a mala não pode seguir. Eu tenho que voltar para a fila. O tamanho correto da bagagem de mão para ir a bordo é de no máximo 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. E o peso não pode passar dos 10 quilos. Além da mala, cada passageiro pode levar na cabine um artigo pessoal, como uma bolsa para notebook, uma bolsa pequena ou mochila. Se a bagagem exceder o tamanho e não puder ir a bordo, ela terá de ser despachada. E esse serviço poderá ser cobrado à parte, dependendo da tarifa do cliente. A compra antecipada para uma mala de até 23 quilos custa R$ 60,00 em voos nacionais, sempre dependendo do tipo de passagem que foi comprada. Se for feito na hora, a mala que não passou no teste do tamanho pode chegar a R$ 120,00, o dobro. No período de adaptação de duas semanas em cada aeroporto, não haverá cobrança para malas de mão que forem despachadas. Ela é uma campanha de orientação e prevenção para que as pessoas, enfim, ninguém possa dizer que foi pego de surpresa, que não viu, que não lembrou. O maior rigor no tamanho das bagagens surgiu depois que as companhias passaram a cobrar pela mala despachada. Isso fez com que muitos passageiros dessem preferência a malas de mão, que são transportadas gratuitamente. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. E aí, será que a chuva vai dar uma trégua? Vamos então dar uma olhadinha aqui no mapa. Olha, em Belém nós temos pancadas de chuva. Em Aracaju e em Goiânia, a gente tem tempo parcialmente nublado. Em São Paulo, pode chover de tarde. E em Florianópolis, nós temos possibilidades de pancadas de chuva também à tarde. Bom, agora vamos às temperaturas mínimas e máximas, né? Dá uma olhada aqui no Rio de Janeiro, mínima de 18, máxima de 33 graus. Brasília, mínima de 17, máxima de 27 graus. E a gente tem Porto Velho, lá os termômetros marcam 25 graus a mínima e máxima de 30 graus. Bem, foi divulgado agora há pouco o IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede o custo de vida das famílias brasileiras, com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Ele é considerado a prévia oficial da inflação ao consumidor. A variação em abril foi de 0,72%, mostrando aceleração em relação à taxa de 0,54% de março. E, segundo o IBGE, a alta é puxada pelo aumento nos preços dos grupos transporte, alimentação e bebidas. Bem, o Brasil em Dia termina aqui. Amanhã tem mais, a partir das 9 horas e 45 minutos. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira e a gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho